O vereador de Vitória, Gilvanda Federal, foi condenado a perder o cargo por infidelidade partidária. Todos os sete juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado concordaram com a condenação. O parlamentar se filiou ao Partido Liberal este ano, porém a mudança não havia sido autorizada pelo Patriota, partido pelo qual ele foi eleito em 2020. O vereador também foi condenado a pagar uma multa. Ele ainda pode recorrer da decisão. Mas essa sentença pode não ter efeito prático, já que o Gilvanda Federal vai deixar a Câmara de Vitória para assumir o mandato de deputado federal em 1º de fevereiro do ano que vem. Essa decisão não impede que o parlamentar assuma o novo cargo.